Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, começo por saudar a presença do Sr. Vice-Presidente, Andrés Ansip, e cumprimento também as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Começo por agradecer a excelente exposição que fez sobre a realidade do mercado único digital e dando a importância de que o mesmo pretende criar um mercado único, livre, seguro, em que as pessoas possam fazer compras além fronteiras e as empresas possam vender em toda a União Europeia, independentemente do país em que estejam situados. O mercado único digital representa um elevado potencial para a economia da União Europeia e, como foi já citado por V. Exª, representa ou pode representar um acréscimo de 415 milhões de euros à economia da União Europeia. Porém, obstáculos existentes são muitos, pois os dados conhecidos da adesão dos cidadãos a fazer compras em linha num país da União Europeia, não o seu, é baixo, é da ordem dos 15%. E só 7% das pequenas e médias empresas é que vendem noutros países da União Europeia. Dos obstáculos existentes, salientam-se os aspectos regulamentares que regulam este mercado, a fragmentação do mercado, dando impedimentos que levam a constrangimentos e impedem o crescimento das empresas. Ainda recentemente, os Parlamentos Nacionais foram chamados a pronunciar-se, e no caso de Portugal, as Comissões, a 4ª Comissão de Assuntos Europeus e a 12ª de Cultura, Comunicação e Juventude do Desporto, foram chamados a pronunciar-se sobre uma proposta do Regulamento Europeu, no que respeita a regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância, onde foi proposta uma segunda alteração a uma comunicação de 2012, cujo objetivo era suprimir as falhas detetadas visando conseguir regular o funcionamento dos mercados nacionais a nível grossista, abolindo as subtaxas a partir de 15 de julho de 2017, em linha do que está estabelecido para um mercado retalhista. Ora, as tarifas que estão em questão, são as tarifas roaming, representam um constrangimento a todos os cidadãos da União Europeia que, como disse, bem os resolver. Concluindo, o sucesso do mercado único digital, que se pretende livre, seguro, com melhor acessibilidade para os consumidores e empresas, depende das dinâmicas dos países. E no caso particular de Portugal, nos últimos 10 anos, investiu na educação, tendo feito, nomeadamente, a nível do primeiro ciclo da educação das crianças, dos nossos jovens, a um programa conhecido por Magalhães, que era fornecer computadores a todos os jovens para potencializar os nossos jovens para os novos desafios. E os resultados estão a acontecer. E estão a acontecer que hoje encontramos-nos no índice digital da economia e da sociedade do IDES, numa posição, na 14ª posição, isto é, acima da média europeia que é prestigiante para o nosso país. Ao contrário do que já foi aqui referido, e que não vou entrar em detalhe nem vou levantar polémica, entendo que dados referentes a 2015 não devem ser citados para o atual Governo. Mas fica esta nota só de que essa referência feita em 2015 foi do trabalho do anteriormente. Porém, o Governo que antecedeu o anterior, teve um grande investimento na tecnologia digital, ao qual, ainda hoje, Portugal é reconhecido pelo mérito e resultados alcançados, e prova disso é a realização da presente Web Summit, onde isto mostra que os portugueses se destacam a nível digital, a nível mundial. Portanto, perante esta posição, sintetizando, o caminho faz-se caminhando. E para conseguir estes objetivos do mercado digital, terá que haver, portanto, todo esse esforço, essa dinâmica, e tratando-se de um processo que não é parado, um processo que é permanentemente dinâmico, portanto, terá que ter dos países uma adesão e terá que ter um esforço acrescido para poder corresponder a estes objetivos, que passam pelo alargamento da economia digital na União Europeia, para oferecer aos consumidores melhores serviços a melhores preços e contribuir para o crescimento das empresas. E o segundo grande objetivo, facilitar o acesso às empresas e consumidores a produtos de linha em toda a Europa, melhorando as condições de crescimento e desenvolvimento das redes digitais. Portanto, Sr. Vice-Presidente, os nossos agradecimentos em nome do Partido Socialista, pela sua clara exposição que fez, e deixo esta questão. Os investimentos na educação são fundamentais para o sucesso desta grande proposta do fortalecimento do mercado digital. Entretanto, Sr. Presidente, permita-me, passo a palavra para a minha colega, a Carla Miranda. Obrigado.